Eu tenho também uma outra possibilidade de usar o bário, que é através dos BIPs. Os BIPs são esferas de polietileno impregnadas com bário. Aqui no Brasil, para ser sincero para vocês, eu nunca vi. Não sei se tem algum lugar que vende, eu também não procurei. Eu vi nos Estados Unidos, mas aqui não. Essas esferas, então, de plástico, são esferas pequenininhas, de 5 milímetros e de 1 milímetro e meio, elas são esferinhas de plástico, de polietileno impregnadas com bário. E elas têm aí uma aplicação bem pontual, que é para avaliação de obstruções intestinais ou distúrbios de motilidade. Até por isso, as esferas são em dois tamanhos. O de 5 milímetros, que são as esferas grandes, e o de 1 milímetro e meio, que são as esferas pequenas. E essas esferinhas vêm dentro de uma cápsula gelatinosa. Então, eu dou oral isso para o animal, essa cápsula vai derreter lá no estômago, e essas bolinhas começam, então, a caminhar pelo trato gastrointestinal. As esferas grandes, elas têm mais a função de detectar processos obstrutivos, enquanto as esferas pequenas têm mais a função de avaliar motilidade, por exemplo, taxa de esvaziamento gástrico, tempo de trânsito. Esse tamanho de 1 milímetro e meio é um tamanho considerado, assim, como se fosse semelhante à ingesta. Então, o que a gente vai estar oferecendo ali é algo que fosse, que é semelhante à ingesta. Lógico que eles não vão oferecer detalhamento de mucosa, de parede, e nem vão marcar corpos estranhos, porque é diferente do líquido, que impregna na mucosa, que permite que eu meça uma parede do intestino, por exemplo, ou até que circunde, que marque um corpo estranho. A ideia desses BIPs não é essa. Como eu disse, é só ver obstrução intestinal, ou o trânsito propriamente dito, a motilidade, a funcionalidade do trato gastrointestinal. Ela é ofertada em dois tamanhos, cápsulas grandes, para cães de grande porte, aonde vem 30 esferas pequenininhas e 10 das grandes, ou ele também é ofertado em cápsulas pequenas. E aí é um conjunto de quatro cápsulas, aonde vem também 10 esferas de 5 milímetros e 30 esferas de 1 milímetro e meio. Só que elas vêm divididas em quatro cápsulas, para que essa administração fique mais fácil. Um contraste bastante interessante, porque a nossa grande luta de, por exemplo, fazer um trânsito gastrointestinal, é você descer para a guela do bicho, 12 ml por quilo, contrasta todo mundo, o veterinário, a sala de raio-x, o aparelho de raio-x, o tutor, o próprio cachorro, fica todo contrastado. Isso quando ele não vomita toda essa quantidade de contraste que a gente dá para ele. Então, de certa forma, se a intenção, por exemplo, for buscar uma obstrução intestinal, essas cápsulas, esses BIPs, eles são bem mais simples de serem administrados e têm uma funcionalidade tão boa ou maior do que os contrastes líquidos. Tá?